Por que que vocês quando abaixam, entre aspas, os preços de alguns produtos, o frete triplica? Com as novidades da linha Ryzen, o preço até a Black Friday das antigas vai baixar? Acha que vale a pena pegar uma RX 5500 XT para utilizar com um monitor que possua tecnologia FreeSync, o Adaptive Sync? Existe uma grande diferença de desempenho entre memória RAM de 2.400 MHz, frequência, versus 3.000 MHz? Gostaria de saber se durante a Black November a opção do Full Custom vai estar no site da Tera? E meus camaradas, começando, né? Jornal Nacional, bateu as folhinhas aqui, mais um bate pronto, onde eu respondo as perguntinhas de vocês. A gente troca mais ideias sobre as novidades, né? E hoje temos a AMD, né? Que não tem como não falar de AMD hoje. Beleza? Então já deixa o joinha aqui para você participar e sempre só se inscrever no canal. Toda terça-feira eu jogo uma imagem colhendo as perguntas. As perguntinhas com mais likes estão aqui na minha tela para a gente trocar uma ideia hoje, ó. E meu camarada, em especial, para você esse mês, separei aqui o Office 2019 Profissional Plus com um excelente preço de 37,59 dólares. E meu camarada, não esquecendo do desconto exclusivo de 20%. Mais detalhes da oferta e outros softwares na descrição do vídeo. E a primeira perguntinha é do Felipe Campos. Salve, Brunão! Beleza? Beleza, meu querido? Gostaria de saber se durante a Black November a opção do Full Custom vai estar no site da Tera? Claro! Claro! Igual aquele molequinho, aquele meme. Mas é claro! Ô, meu querido, eu achei que era na Black Friday, né? Na sexta-feira, mas vai ter também. Bem, 99,9% de T. Tem que, pô, cara, na minha opinião tem que ter, né? Tipo, falando do lado logista, não estou nem falando do lado dos clientes, mas do lado logista, pô. É um valor agregado o PC todo, né? Saiu duas, três pecinhas num preço absurdo. Você monta no PC, tem outros valores agregados, né? Pô, vai ter sim, vai ter sim. Certeza. Mas é claro! A próxima perguntinha aqui é do Célio Monteiro Produções e Produção de Vídeo. É? Ó, ó. Aí, Célio, depois manda teu contato aí, cara. Miso Shiro tá dando certo, não. Tô precisando de uma produção de vídeo mais profissional, né? O negócio aqui não tá... Tá muito certo. Miso Shiro. I love you, meu querido. Mas é claro! Fala, meu garoto! Fala, parceiro! Existe uma grande diferença de desempenho entre memória RAM de 2.400, né? Megahertz, frequência, versus 3.000 megahertz, e as CL16, CL15, CL14, né? Então, ele falou aí de frequência e a latência, né? Então, cara, assim, existe, lógico que existe a diferença, mas para nós, produção... Ainda bem que eu li teu nick inteiro, né? Teu nome inteiro aí, produção de vídeo, para jogos, né? Onde a maioria que tá assistindo a gente agregar valor pra todo mundo aqui. Tem tanta diferença, sim, né? A maior diferença na questão do quesito instrução de quadros é mais no processador, né? O mais comum que a gente costuma trabalhar aí, que é o 3.000 megahertz, 3.200, CL16... Acima ali, um CL15, ó, frequência, pra galera que não manja nada, a frequência é quanto maior, melhor, né? Latência, quanto menor. Latência é o tempo, né? Daqueles clocks, daquele ciclo de clock, né? O tempo mais curto. Então, mais ciclo de clock e menos tempo, deu pra entender, né? Acho que o Misoshiro consegue ilustrar isso aí pra gente. Acabei de dar uma xingada nele, agora eu peço favorzinho. Então, a minha recomendação aqui é no padrão, né? No padrão que a gente tem, né? Dos processadores de hoje, o 3.600, 3.700X, né? 3 até 3.600 ali, não tem tanta diferença. Quanto maior aí, é muita grana pra pouco desempenho, né? Então, um CL16, que é o mais comum, um CL16, 3, 3.200, tá safe, meu querido, já tá safe, né? Lógico que a gente vai ter uma diferença, né? Você perguntou grandes diferenças, né? A gente vai ter uma diferença, né? Do 21.33, né? Geralmente é CL15. Para um, é... 3... 4.000 MHz, CL14, né? CL15, né? Um 3.600, CL12, CL11, essas memórias aí. Mas não se atente a isso não, meu querido. Ricardo Fuzetti. Fala, Bruno, beleza? Beleza, meu querido? Há alguma diferença... Opa, o pessoal tá querendo diferença hoje. De desempenho em games para PCI Express 4.0, para PCI Express 4.0 versus 3.0. Justifica a troca? Cara, ao pé da letra, sua pergunta... Não! Ainda não. É tendência, né? Vocês viram aí que já teve... Já estamos falando já de 11ª geração da Intel. Vão vir com suporte ao PCI 4.0. É uma tendência, né? Para NVMe, né? Barramento maior, largura de banda maior. Isso aí é tendência, claro. Mas hoje, o usuário comum nem olha isso. Nem olha isso. Mas é tendência. É tendência. Vai dar uma diferença num certo tempo aí. Difícil da gente prever. Mas daqui a um tempo a gente vai sentir a diferença, né? E o Gabriel Silva aqui. Fala, Brunão! Beleza? Você já me ajudou a sanar muitas dúvidas. E espero que possa me ajudar com essa também. Eu também, né? Espero. Acha que vale a pena pegar uma RX 5500 XT para utilizar com um monitor que possui a tecnologia FreeSync, né? O Adaptive Sync. Visto que a placa possui uma performance semelhante da 1650 Super. Lembra você que as GTX também, né? Estão utilizando, né? Acho que desde a... Ai, me sustentou. Salva nós, moleque. Faz a pesquisa. Acho que da série 1000. Seria Pascal, se eu não me engano, né? Já tem a compatibilidade com o Adaptive Sync também, né? Também vai utilizar o FreeSync aí, né? Então não é critério de desempate aí nessas duas placas, não. Beleza? São semelhantes. Continua com a sua pesquisa aí. Cara, preço. A 1650 Super também, ó. Esse aqui que eu estou usando aqui é... Como é que é? O NVIDIA Broadcast? Não, mas o... Ah, como o Sushiro salva nós. É o NVIDIA Voice. RTX Voice, né? Também está com as placas GTX também, né? Dá uma... Atira o ruído, né? Dá uma suave. Dá uma tira o ruído total aqui, né? Do ambiente. Isaac Sales 2.0. Aí, ó. Opa, Brunão. Beleza, meu querido? Beleza? Ah, estou montando um PC para começar no mundo dos games, né? E estou na dúvida com relação a qual placa-mãe escolher. Não sei se pego uma A320 ou uma A520. Ainda não é o momento, né? Ainda não é o momento. Vai chegar o momento. Gostaria que você me ajudasse nessa. Abraço, ó. Só isso? 56 likes, né? Cara, não é o momento, bicho. Não é. Ainda temos bastante A320 no mercado, né? Tá? Vai sofrer uma certa cacete. Vai sumir. Não é? Não vai ser... Vai chegar agora, né? Vocês já estão vendo o vídeo aí já com o lançamento da... Com a apresentação da Su, né? Da Lisa Su. Mas eu estou adiantando esse. Vou ver a Lisa Su. E depois vou voltar nesse mesmo vídeo aqui para falar com vocês. A tendência vai ser a A520. Mas ainda a questão de preço que ela entrega com... Com... Pau a pau com a A320 aí... Ainda não justifica. Podemos ver depois o que a Lisa Su vai falar. Posso até voltar nessa pergunta depois da Tia Su. Mas... Não está valendo a pena. Principalmente que quem pega uma plaquinha dessa daí... Vai para um custo... Parte para um custo-benefício, um R$3,600, né? Um R$3,300X, um R$3,100. Uma plaquinha de vídeo dedicada ali, né? R$16,50 Super, R$16,60 Super, R$20,60, né? Fica nessa meia aula aí. Então... Não... Na minha opinião, não justifica... O... O preço. Preferia até pegar uma B450. Com o preço da A3... Da A520, né? Que aí... Sim... Vai te dar mais... Vai fazer um overclock, né? Tem mais recursos tipo 7. Melhorado. E a próxima perguntinha aqui do Samuel da S. Miranda. Por que quando vocês abaixam... Vocês abaixam? O que que eu abaixo, meu querido? Eu não sou loja, eu sou Brunão da Pretec. Orra. Vamos lá. Por que que eu... Entendi a referência. Entendi. Por que que vocês, quando abaixam, entre aspas, os preços de alguns produtos, o frete triplica o antigo valor, tipo, antes da promo, né? Promo entre aspas. Frete 40 conto. Aí vem a tal promoção. E o frete fica na casa dos 100, 150 conto. Me explica isso aí rapidão. Vou te explicar rapidão. Eu vou te dar um... Eu vou pedir pra você rapidão. Cara, quando isso acontecer, manda o print, né? Isso aí é um serviço... Quando se eu falar pra vocês, frete, qualquer loja, é um serviço terceirizado, né? Ah, não sei que a loja tem essa própria frete. Falando das mais conhecidas, né? Falando de terabytes que eu conheço bem, né? Tem o frete ali. É tudo interligado. São sistemas interligados da transportadora barra correia. Transportadora com a terabyte. Então, se houver isso, você printa e manda pra gente, né? Abre um ticket. Olha só. Aconteceu isso e isso e isso que a gente vai correr atrás, né? Com uma transportadora, né? Não dá pra só falar assim. A gente... Eu sei que teve aí, ó, 22 likes. Eu sei que o cliente olha uma parada dessa e quer apoiar. Estamos do lado do cliente, né? Pô, como assim? Aconteceu? Mas teremos que ter as provas, né? Teremos que ter o que aconteceu mesmo. Manda pra gente que a gente vai correr atrás disso. Seria até bom se acontecesse você fazer um videão. Mostra essa parada, cara. Seria bom, né, cara? Não só falar assim. Isso não acontece, cara. Isso aqui eu posso te garantir. Boto minha cara a tapa aqui. Todo meu trabalho de quatro anos aí. Isso não acontece de forma manual. Vamos baixar o produto aqui. A gente vai lá e aumenta o frete. Isso não existe. Cara, isso eu posso garantir pra vocês. Beleza, Samuel? Não estou duvidando de você, meu camarada. Não estou duvidando. Mas seria bom você, quando acontecer isso, fecha o sprintzão lá e manda, cara, pra terabyte. Pra eles correrem atrás. Que sair alguma coisa lá com o sistema da transportadora. Não estou duvidando. Mas seria bom a gente ver isso aí. Então são 10 horas da manhã. Estou gravando aqui da manhã, do dia 8. E uma hora da tarde teremos conferências da AMD. E olha a perguntinha aqui. Do Danilo BR Play Gamer. Com as novidades da linha Ryzen, o preço até a Black Friday das antigas vai baixar? O preço até a Black Friday das antigas, seria a terceira geração? Vai baixar? Eu já respondo que sim. Mas eu vou dar um pausa. Me sugerindo dar um pausa aí que eu quero voltar depois da Lu. Depois da tia Lu fazer a apresentação dela. Fechou? Daqui a pouco eu volto. Dois mil anos depois. Dois mil anos depois. Cara, vai ser substituído. Lógico que isso vai ser substituído. Com o tempo vai... Cara, eu estou desse jeito. Para você que não viu, meu amigo, o lançamento. A apresentação, né? Eles apresentaram o 5600X, o 5800X, 5900X, 5950X. Do R5 para cima. E só a versão X, onde o 5600X com preço de 299 dólares. Mas, Brunão, 299. O 3600X, que teve lançamento há pouco tempo, no meio da pandemia, foi de 250 dólares. 50 dólares a menos. Cara, com 50 dólares a menos, ele está sendo praticado hoje 1.800 reais, mais ou menos, o preço do 3600X. O XT, o 3600X, não. O 3600X está 1.500 reais. Mas, cara, com esse preço de 299 dólares, eu fiz uma regrinha de 3 com um preço de 500 dólares da RTX 3070, né? Que está chegando aí a 4 mil reais. Então, meu irmão, uma regrinha de 3 sai a 2.400 reais, um 3600X. Preço aí do 3800X, né? Mais ou menos, com o CoolerBox. E lembrando que só ele vai ter o CoolerBox, né? Só o 5600X vai ter o CoolerBox. Daqui a pouco vai sair um 3700X, um 5700X, né? Tem a gente que acostumar aí. Um 5600, né? Não tem previsão aí para sair os modelinhos custo-benefício da galera, né? O 5300, sei lá, né? O Ryzen 3, APU também não tem previsão. Não foi anunciado. Então, meus camaradas, dê uma voada aí para a Black, hein? Lançamento vai chegar nas lojas aí. Tudo indica que, a gente está vivendo um momento de escassez, mas tudo indica que dia 5 de novembro chega. Ou seja, a Black November na Terabyte, a Black Friday em todo o Brasil. Pode ser movimentada com essa chegada, mas eu já venho falando para vocês da certa escassez que está sendo encontrada, né? Eu tenho contato com lojas, eu sei. Está sendo encontrada aí nos Ryzen Zen 2, né? De terceira geração, né? Agora vai confundir que o Ryzen de quarta geração, 5 mil. Mas, enfim. Vamos falar de Zen 2 e Zen 3, né? Então, as lojas já estão encontrando uma certa K6 nesses processadores, no Zen 2. Deve ser já para ser substituído. E os preços anunciados aí, bem acima do que a gente vem encontrando, estão sozinhos, né, cara? Vocês viram no lançamento lá, promessas aí de serem bons processadores para jogos, né? O R9, o 5900X, né? Com single core, não é no... Ele tem mais núcleo que o i9, né? O 10900K. Mas no single core, batendo, sendo o melhor processador para jogos. Não o melhor custo-benefício, mas sim o melhor processador para jogos. Bons produtos, bons produtos, mas tudo que é bom, soberano, você tem que pagar o preço. Acho que agora vai dar uma mudada nos fanboys aí da AMD, né? Galera, agora vai dar... Tô na Intel, quanto tempo, minha querida? Agora, falando de Black, deu uma zoada, deu uma zoada. De repente, a AMD faz alguma ação com algumas lojas, né? Não sei, não tô passando informação privilegiada para ninguém. Mas, de repente, faz, né? Que já é um produto que já quer ser substituído. Agora, bons produtos, esses Ryzen 3, hein, cara? Bons produtos. Vocês viram lá os CSGOs. E isso não quer dizer que, ah, caralho, um processador de, sei lá, 800 dólares para CSGO ou de 550 dólares para CSGO. Não, cara. É o benchmark ele dizendo que o single core tá mais forte. Pro camarada que é competitivo, pra ele vai ser mais interessante. Cara, curti, né? Outra novidade aí, né? Falando da arquitetura do processador. Antes, né, no Zen 2, uma CCX comportava quatro núcleos, né? Agora comporta oito. Diminuiu consideravelmente aí, né? O problema... Acho que não pode se falar mais em problema, né? Mas diminuiu consideravelmente a latência. E isso, cara, combinado com toda a nova arquitetura, bush, né? Clocks mais altos. Isso aí vai ser o reflexo. Lógico que aquilo ali são testes da AMD, né? Mas isso aí vai ser o reflexo dos novos processadores da AMD. Cara, curti a performance, mas aí no preço... Meu camarada, você quer bem? Quer o negócio bem feito? Tem que pagar mais caro. Infelizmente, isso aí pra gente, tá? Lembrando aqui que eu não tenho loja. Que fique claro, não tenho. Não tenho nada com isso, beleza? E nem os lojistas vão ganhar. Aumentando o preço, o lojista não ganha. Galera, para de que se fizesse bom, interessante. Galera, se matando aí pra pegar a RTX 3080. Agora tu acha que com esse preço aí, o Zen 3, a galera vai se matar? Pra pegar? É que não, né? Mas enfim. Vamos lá. Isso tudo é jogo. Tudo é jogado. Vamos ver a Intel agora se mexendo. Baixando o preço. Enfim. Fica com Deus. Um forte abraço. Não esqueça de deixar o joinha aqui pro teu parça. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.